Essa machuca os corações apaixonados Chegou atrasadinha, não estava linda Minha boca calou, mas meu coração de tom por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí, esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou atrasadinha, mas estava linda Minha boca calou, mas meu coração de tom por cima Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina E aí? Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece tirar o seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí, esse é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Jadiel Menezes ao vivo Tá atrasadinha, mas tá valendo Quanto antes que ela chegou Jadiel Menezes ao vivo Jadiel Menezes ao vivo